Olá, bom dia! Agora pontualmente 11 horas, olha o flagrante, olha o sujeito que tá na imagem aí, se dirigindo ao caixa. Ele está armado com uma faca e anuncia o assalto. Ele entrou nessa loja de pães e doces em São José do Rio Preto, uma rede de padarias, cafeterias. O que aconteceu? O sujeito fingiu ser cliente, pediu um pão de queijo e foi lá pro caixa e anunciou o assalto. Ele estava armado com uma faca e saiu, ó, calmamente. Cinco funcionários, pelo que a imagem mostrou, estavam ali, foram rendidos, eles não reagiram a esse assalto. Olha só, o momento que o sujeito vai no caixa ali, pega todo o dinheiro e sai calmamente. E você viu o que aconteceu no final? Você não viu? Daqui a pouquinho eu te conto, tá bom? Vem pra mim aqui, porque nós estamos começando a edição do primeiro Impacto Interior nesta terça-feira. Bom dia pra todos vocês. Hoje, dia 23 de janeiro. Ó, vamos fazer uma coisa. Abra a janela da felicidade. Deixe sair coisas boas, pensamentos positivos. Problema todo mundo tem. Vamos resolver com fé em Deus. Fé no Paik, o resto vai. A notícia chega primeiro aqui, você sabe, tá junto comigo, tá bem encaminhado, tá com o homem da ripada. Vem junto, porque a notícia está começando aqui no SBT Interior. A gente começa falando sobre o roubo de um carro que terminou com dois bandidos mortos em São José do Rio Preto. Os assaltantes dispararam contra a polícia. Houve um confronto. Joyce Cremonese traz todos os detalhes aqui na janela da notícia. Bom dia, Joyce. Bom dia, Sandro. Ótimo dia pra todo mundo que está acompanhando. A gente no primeiro impacto é isso mesmo. Segundo as informações aí do boletim de ocorrência, a polícia recebeu a informação que três homens teriam aí roubado um posto de combustíveis entalhado aqui pertinho de São José do Rio Preto. E então, a polícia já estava ali no radar destes indivíduos. Mais tarde, a polícia também recebeu a informação que três indivíduos teriam roubado um carro de uma família aqui em São José do Rio Preto. Com as informações do veículo, então, a polícia por meio aí do sistema, né, do cinturão eletrônico, que são câmeras de segurança, conseguiu ali pegar mais ou menos o trajeto desse veículo. Em pouco tempo, a polícia, então, conseguiu localizar os bandidos e então começou ali uma perseguição, sinal sonoro pra que eles parassem. Os bandidos não pararam, continuaram ali nessa perseguição e eles se deram mal, viu, Sandro? Bateram o carro e aí não teve jeito, né? Assim que eles desceram do veículo, ainda começaram a trocar tiros com a polícia e aí, então, todos eles foram atingidos. Dois não resistiram aos ferimentos e acabaram morrendo no local e um deles, então, foi encaminhado com vida para o hospital de base aqui de São José do Rio Preto. Com esses três homens, a polícia apreendeu três armas, três revólveres calibre .38 e, por conta, né, dessa troca de tiros, o armamento utilizado também pelos policiais militares também foi recolhido para a perícia, né? Então, fica aí, né, Sandro? Esse alerta, né, essa questão desses roubos e também o que a gente ressalta dessa ocorrência é a rapidez da polícia militar, que em menos de uma hora, com as informações do veículo, conseguiu localizar e recuperar aí o bem, né, dessa família de São José do Rio Preto, que, inclusive, na hora ali do roubo foi ameaçada, viu, com arma, essa família que estava com uma criança ali de 7, 8 anos, então a gente já imagina aí toda essa situação, mas, nesse caso, os bandidos, então, se deram mal nessa situação e esse homem, então, que está com vida, foi encaminhado para o hospital de base, já teve a prisão preventiva decretada, viu, Sandro? Ô, Joyce, antigamente a gente só via esse tipo de ação nas grandes capitais, né? São José do Rio Preto está crescendo bastante, infelizmente, e a violência antes de São Paulo, Rio de Janeiro, avançou para o interior de São Paulo. São José do Rio Preto tem 500 mil habitantes e é importante uma atuação da polícia, um investimento em segurança pública, né, essa questão aí do monitoramento, esse cinturão de segurança, essas câmeras realmente proporcionam isso, né, a localização dos bandidos que estão por todas as partes, infelizmente, né, colocando em risco aí vidas, tem comércio, por exemplo, que já não abre mais à noite, né, Daqui uns dias a gente vai sair ali para tentar abastecer, porque vai viajar, não vai ter mais posto aberto, não vai ter mais conveniência, farmácia, por exemplo, se você precisar ir dar um remédio para o seu filho, você vai sair e não vai encontrar, porque, infelizmente, a insegurança está por todos os cantos, a polícia faz o trabalho dela, mas, infelizmente, né, é difícil cercar toda a cidade. Mas, atuando rapidamente com a prisão desse bandido que foi ferido, os outros correram risco, né, eu sempre vou ficar ao lado da polícia, que é quem está defendendo a nossa vida, a nossa segurança, pessoas de bem que saem de casa para trabalhar, pagam seus impostos, né, porque o bandido aí sai por tudo ou nada, a gente sabe, né, se não tivessem empreendido fuga, né, tivessem se rendido, né, não teria esse desfecho nesse caso, né, os policiais estão defendendo a sociedade e a vida deles também, porque são pais, mães de família que saem diariamente aí para defender a nossa comunidade. Confronto deixando duas pessoas mortas em São José do Rio Preto. Muito obrigado, Joyce Cremonesi, pelas informações. Olha só, quem estava assinando o cheque se lascou comigo, falei terça-feira 23, 23, não é terça-feira nem 23 de janeiro, é quarta-feira, é quarta-feira 24 de janeiro, tamo junto, agora pode assinar o cheque aí, assina o cheque. Isso, faz o pique certinho aí, vamos lá, vamos juntos. A Carla falou que ninguém mais usa cheque, quem usa cheque aqui do estúdio? Vocês usam? Ah, ó, tem um que usa aqui, faz um cheque então aí para mim, faz, ah não? Ah, tá, eu tenho duas fogas na minha carteira, faz tempo que tá lá, tá até desgastada, né, primeiro que tá difícil ter dinheiro, né, tá difícil até ter dinheiro no banco, né, mas hoje é mais o Pix. Vamos lá, vamos seguindo, porque a notícia não para, Polícia Civil de Fronteira, aguarda os laudos da perícia e da marinha para entender como foi o acidente entre uma lancha e uma moto aquática, esse acidente ocorrido no Rio Grande no final de semana com duas vítimas fatais. Carlos Eduardo Ribeiro Batista, de 13 anos, pilotava o jet ski quando bateu em uma lancha onde estavam o piloto e mais quatro pessoas. O adolescente e um dos passageiros da lancha, o Carlos Henrique Maiello, de 36 anos, morreram no local. Segundo o delegado que está à frente das investigações, o piloto da lancha apresentou um documento de habilitação que vai ser agora analisado. A equipe do Primeiro Impacto Interior, com toda a sua competência de apuração, continua acompanhando esse caso, qualquer novidade a gente traz para vocês, tá bom? Olha, um homem foi morto a facadas em Presidente Prudente. A vítima foi encontrada com várias perfurações. Quem está comigo? Jéssica Tábuas, está aqui. Vamos abrir a nossa janela da notícia, trazendo todos os detalhes a respeito desse caso. Bom dia, Jéssica. Como é que foi esse crime? Oi, Sandro. Bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, esse caso foi no Jardim Itapura, em Presidente Prudente. A polícia foi chamada e, chegando no local, já encontrou essa vítima de 69 anos na cama, vestida com uma toalha enrolada no pescoço e o corpo coberto. Segundo a polícia, essa vítima, um senhor de 69 anos, apresentava vários ferimentos que teriam sido provocados por faca. Então, haviam lesões na região do rosto, na região da barriga, no peito e também nas mãos. O que a polícia informou pra gente, Sandro, que deixa o caso curioso, é que o único imóvel da casa que estava todo revirado, o único cômodo, realmente era o quarto dessa vítima. Então, estava todo revirado, as portas e gavetas estavam todas abertas, o que indica que a pessoa entrou ali pra cometer esse crime e também estava procurando por algo. O corpo desse idoso foi levado pro IML, passou por todos os exames, já foi liberado pra família, inclusive o velório está acontecendo agora durante a parte da manhã e o enterro está previsto pra acontecer no período da tarde no cemitério São João Batista, viu, Sandro? É triste um caso como esse, né? Ô, Jéssica, agora você disse aí, né, que a motivação pode ser um roubo seguido de morte, um latrocínio, né, mas alguma testemunha foi identificada aí pela polícia, trouxe alguma informação nova, essa pessoa que revirou o cômodo, né, como você disse, e matou o idoso, pode ser alguém conhecido ou desconhecido, havia sinais de arrombamento, por exemplo, aí no imóvel, você tem esses detalhes? A polícia ainda está investigando esses detalhes, viu, Sandro? O que facilita aí pra essa investigação é que havia uma testemunha no local que se apresentou como sendo o sobrinho da vítima. E ele disse pros policiais que o tio era homossexual e, por conta, né, dessa situação, com base nessas informações, a polícia acabou aí continuando as investigações. Além de homossexual, essa vítima também seria um pai de santo. Então, a polícia está investigando, está à procura também de câmeras de segurança que tenham ali ao redor do local, da casa, pra conseguir finalizar esse caso. Tá ok, então. A gente continua acompanhando esse caso. Qualquer nova informação, você pode me chamar aqui no estúdio, aqui em São José do Rio Preto, tá bom, Jéssica? E outras informações também, porque aqui a nossa equipe não para. E aí estamos com o primeiro Impacto Interior ao vivo, levando a notícia de bandeja pra você, nesse horário de almoço. Eu sempre agradeço a sua audiência, da criancinha de berço até o vovô e a vovó. Daqui a pouco, o ônibus do transporte coletivo em Presidente Prudente foi incendiado durante a noite. Olha a sua ação, a ação dos vândalos. Você está vendo aí várias pessoas chegando próximo desse ônibus. A ação pode ser uma retaliação pela morte de um homem durante intervenção policial. Uma pessoa acabou sendo presa. Segundo as informações prévias, essa pessoa que foi presa teria fornecido o combustível. Olha só, olha o momento aí em que há explosão, o fogo se alastra e consome esse ônibus. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer todos os detalhes pra vocês a respeito desse caso. Não sai daí! Fique aqui, aqui no Primeiro Impacto Interior, porque tem muita notícia, tem mensagem do pessoal de casa. Você que está aí ligado com a gente, 17981278656. Manda mensagem pra gente através do WhatsApp. Você de todas as cidades da nossa região. Pessoal lá de Rosana, presidente Epitácio, Porto Primavera, presidente Prudente, o pessoal de... Tá assistindo a gente aí, presidente Wenceslau, Martinópolis. Você que está junto com a gente aqui em Adamantina, Araçatuba, presidente Prudente, Oswaldo Cruz, Penápolis, Rio Preto. Ô, alô, Rio Preto, vamos ligar aqui, vamos passar mensagem. Ligação, o pessoal não aceita, tá bom? É só mensagem mesmo, pode mandar foto. Se você quiser, pode mandar sugestão de reportagem, vídeos flagrantes, né? É, denúncias, reclamações, sugestões pro nosso repórter do povo também. Tenha um problema aí na sua cidade que possa ser resolvido pelas autoridades, quer cobrá-las? Então, vamos colocar em ação nosso repórter do povo. O WhatsApp tá aqui, daqui a pouquinho, as primeiras mensagens, tá bom? 11 horas, 13 minutos, ainda hoje. Olha, nós vamos falar sobre autoridades que estão preocupadas com o surgimento de casos de leishmaniose. por causa das altas temperaturas. No ano passado, 8 pessoas morreram em decorrência da doença no estado. 4 delas na região de Araçatuba. Não saia daí! 11 horas, 16 minutos. Vem junto com a gente porque a notícia está no ar aqui no SBT Interior. Primeiro impacto interior. Quebra-costel pro senhor, pra senhora, pra toda a família, pros jovens, o pessoal que tá trabalhando, o pessoal que já tá almoçando. Deixa eu ver aqui o tamanho do prato. Rapaz, que montanha! Tá escondido aí atrás. A pessoa teve que sair de trás do prato. Ó, a notícia continua em destaque aqui no primeiro impacto interior. Vamos falar sobre as altas temperaturas, que além de incomodar a gente, deu uma amenizada aí, mas nem tanto, né? Mas isso daí tá preocupando as autoridades, por conta dos casos de leishmaniose. No ano passado, 8 pessoas morreram em decorrência da doença no estado. Quatro delas na região de Arassatuba. Isso daí é bastante preocupante. Por isso, vamos abrir a nossa janela da notícia. O Joca Maluli, ao vivo, tem mais detalhes pra gente. Bom dia, Joca! Bom dia, Sandro. Bom dia a quem nos acompanha aqui no primeiro impacto interior. É um assunto muito sério, né? Mais um assunto de saúde pública, que é a leishmaniose. A gente vem falando aqui sempre no jornal sobre leishmaniose, sobre dengue, sobre esses problemas de saúde que são principalmente mais relevantes, principalmente aqui na nossa região, no interior, no oeste, no noroeste paulista, por uma série de razões, entre elas comportamentais e também climáticas. No caso da leishmaniose, além do calor, vai muito também da consciência das pessoas. Também é uma doença que se todo mundo cooperar, se todo mundo se unir e falarmos sobre ela, ajuda muito na prevenção. Isso porque ela, diferente da dengue, que é o criadouro vai pra água limpa, no caso da leishmaniose, o criadouro procura ali lugares com matérias orgânicas pra poder procriar. Pra quem não sabe, a leishmaniose é transmitida através do mosquito palha e ela pode infectar tanto animais, principalmente cachorros, também quanto humanos. Então, quando ele pica ali, ele transmite e acontece muito também dos cachorros transmitirem pros seus donos. Por isso que é importante a gente falar sobre a prevenção, também tratamento e possíveis medidas de prevenção também nos animais. Como você falou, chamou a atenção os dados revelados pelo Centro de Vigilância Epidemiológica do Governo do Estado de São Paulo de 2023, porque das oito mortes registradas até o final do ano, quatro delas foram na região de Arassatuba, duas na cidade de Arassatuba e duas em cidades da região de Arassatuba. Então, preocupa, chamou a atenção, nós estivemos falando com os representantes do Centro de Zoonose e Controle aqui de Arassatuba pra entender o que que tá acontecendo. Mas o calor impacta diretamente, porque como a gente vai ver agora, eu vou chamar uma entrevista que eu fiz com a Thalita Bragança, ela que é coordenadora e médica veterinária e responsável pelo Centro de Controle de Vetores e Zoonoses. A gente vai ver que o mosquito palha, ele se procria de forma muito fácil em situações que a gente tem muito aqui na nossa região. Por isso eu vou chamar agora para os nossos telespectadores. Qualquer lugar onde possa ter acúmulo de matéria orgânica, fezes, frutos, folhas em decomposição, tudo isso, compostagem inadequada, tudo isso pode ser propício para ter um abrigo aí, um criadouro para o mosquito palha. Lembrando que ele é muito pequeno, então a gente não consegue ver larva dele a olho nu. Então isso já é um sinal de atenção maior. E aí, direcionado ao cão, além do diagnóstico anual, para identificar uma possível leishmaniose, também colocar coleira repelente, né? Então tem coleiras que elas são impregnadas com princípios repelentes e protege o cão, é a melhor, é a maneira mais efetiva que a gente tem de proteção. Sandro, parece simples, né? Mas muita gente acaba deixando isso de lado e tem ali no seu quintal, de repente, um acúmulo de folhas ou de repente tem uma planta frutífera ali no final, no quintal da sua casa ou da sua propriedade e essa fruta vai caindo e vai ficando ali. E esse tipo de matéria orgânica, que são o quê? Como ela disse, fezes de animais, restos de frutas, restos de alimentos, isso tudo é muito propício para o mosquito palha ali e proliferar. Então por isso que é muito importante manter a limpeza de terrenos, é importante também não deixar acúmulo de lixo na sua casa, porque daí com isso, com pequenas atitudes de limpeza, de consciência, a gente consegue reduzir os espaços de proliferação. Mas é uma doença que é uma realidade, os dados de 2023 preocupam e mostram que não basta a gente simplesmente falar, precisamos todo mundo fazer. E é importante sabermos também quais são os sintomas, porque hoje tem tanta doença, né? Que causa febre, que causa infecção, como a dengue, a leishmaniose, entre outras. É importante que as pessoas que não estão se sentindo bem prestem atenção aos sintomas. Por isso a gente vai ouvir agora o doutor Estélio Ficaras, ele que é médico infectologista e falou com a nossa equipe e eu trago para vocês agora. Infecta o indivíduo e com isso o parasita invade a medula óssea e as vísceras, né? Fígado, baço, produzindo anemia, produzindo queda da imunidade, produzindo sangramentos, né? E esse quadro, se não for tratado no decorrer do tempo, pode levar o indivíduo à morte. O tratamento é a base de medicamentos fornecida pelo Ministério da Saúde, é um tratamento gratuito, em torno de uma semana o indivíduo tem uma melhora bastante importante, necessitando depois de seguimento médico para ver se o tratamento realmente foi eficiente. Tá vendo, Sandro? Parece, são vários, é quase que inadmissível nós termos que noticiar que tivemos quatro mortes na região de Aracatuba. Por quê? Basta a limpeza, basta a consciência, basta as pessoas prestarem atenção nos sintomas e buscarem ajuda. Se não está se sentindo bem, não fique em casa. O nosso Sistema Único de Saúde, ele está aí para atender as pessoas. E como o doutor colocou, esse tratamento está disponível de forma 100% gratuita. Então, não tem por que ficar em casa. Não está bem, procura um posto de saúde, mora num lugar que tem restos orgânicos, faça a sua parte e conscientizem-se, porque senão a gente vai continuar trazendo esses dados alarmantes, preocupantes e extremamente tristes aqui para os nossos telespectadores, né, Sandro? É uma questão de cultura, né? A limpeza faz bem para todos nós. Tem que ter essa cultura de limpar, porque você já evita aí o mosquito palha, que pode transmitir a leishmaniose para nós, seres humanos, né? Já pode eliminar escorpiões, elimina o mosquito da dengue, elimina de tudo quanto é jeito, porque atrás desse material orgânico pode ter objetos que acumulam em água, que aí pode ter lá o acúmulo de água e possivelmente um criadouro do mosquito da dengue. Quer dizer, então, essa cultura de limpeza tem que ser realmente promovida e aplicada no dia a dia. Só lembrando aqui que o cão, ele não transmite a leishmaniose para a gente, né? É o mosquitinho palha que pica aí o cão e pode transmitir para a gente. Então tem que cuidar aí para eliminar o mosquito palha. O cão também, alguns sintomas da leishmaniose é crescimento das unhas, caimento de pelo, emagrecimento acentuado. Então tem que estar sempre atento e avisar as autoridades de saúde. É muito importante ficar atento. Muito obrigado aí, Joaca Maluli, pelas informações. Você ainda retorna aí com mais notícias da nossa região. Agora nós vamos fazer um alerta para quem quer comprar um veículo. Uma mulher se interessou por um carro, que ela viu em um anúncio, no valor de R$ 8 mil, na conversa com o suposto dono do veículo. Ele disse que ela teria que depositar R$ 4.900 como forma de adiantamento, sendo que o restante seria pago no momento da entrega do carro. A vítima fez o primeiro depósito, anotou o endereço de onde ficaria a revenda de veículos e foi para Arassatuba. Porém, ao chegar no local, descobriu que a loja não existe e que tudo foi um golpe. Agora a polícia tenta identificar o golpista, que talvez nem seja da cidade, hein? Talvez nem seja da cidade. Tem que ficar atento, porque com a internet hoje em dia a pessoa está lá do outro lado do Brasil ou do mundo e faz um anúncio aí, copia um anúncio de alguém e de repente faz a repostagem para fazer de conta que é realmente um anúncio seguro e acaba aí recebendo esse dinheiro, muitas vezes em contas abertas em nome de laranja ou em nome de qualquer um aí. E quem tem o prejuízo é a pessoa de bem que acabou acreditando. Gente, vamos desconfiar. Se tiver qualquer coisa, tem que depositar antes, está em nome de outra pessoa, conta, desconfie, porque realmente pode se tratar de um golpe. O dinheiro está difícil para conseguir, né? Vamos lá, vamos dar sequência aqui com o primeiro impacto. Agora eu tenho um recadinho para você, um recado muito especial, atenção. Você já baixou o aplicativo Meu Rondon? Vale muito a pena, viu? Essa novidade incrível dos supermercados Rondon vai facilitar muito o seu dia a dia. O aplicativo Meu Rondon vai trazer muita praticidade para você. Com o aplicativo, você vai poder criar listas de compras e compartilhar com quem quiser. Conferir todas as ofertas, tudo de bom. Descontos especiais, promoções que estão rolando nas lojas, além de ficar por dentro de todas as novidades dos supermercados Rondon. E o principal, fazer as suas compras online. Ufa, é muita coisa, né? E o melhor de tudo é que isso vai estar na palma da sua mão. O aplicativo Meu Rondon já está disponível para ser baixado agora mesmo na App Store e na Play Store. É fácil, prático, rápido e vai te deixar sorrindo de orelha a orelha com tanta facilidade. Então, não perca tempo. Baixe já o aplicativo Meu Rondon e garanta todas essas vantagens. Tudo de bom no Rondon! Vamos lá, vamos abrir aqui a nossa janela da casa do pessoal, do trabalho, do pessoal que está participando com a gente, mandando fotos, mensagens. Parabéns, Duda de Rio Preto, entrou em contato com a gente através do WhatsApp. Bom dia, Sandro Pires, parabéns pelo sucesso. Eu, meu marido, te assistimos todos os dias. Obrigado, a família. Muita paz, muita saúde para vocês. Deus abençoe também a todos. Próxima, vamos lá. Sibeli de Rio Preto. É o filho da Sibeli, nossa companheira de trabalho, o irmão e o filho dela. Olha só, hoje é aniversário do meu filho Henrique Cardoso Crote, do meu irmão Antônio Crote. Quero desejar felicidade e dizer que eu os amo muito. Sobrinho, afiliado e tio babão na foto. Que maravilha! Hoje, ó, a Sibeli vai mandar fechar um dos principais clubes aqui da cidade para fazer festa para os dois, né? É isso daí. Festa, maravilha! Marisa de Oswaldo Cruz, amor da minha vida. Nina, olha só. Cadê a Nina? Cadê o... Cadê? Cadê o rosto? O focinho dela? Tá aqui? Eu não tô vendo, tô meio confuso na imagem aqui, muito próximo assim. Cadê? Cadê o Carla? Tá aqui, eu tô vendo que parece que tem um olho aqui, ó. O que que é? Um gato? Um cachorro? Tá difícil de identificar aqui. Acho que nem o pessoal lá. Eu só vi que tem um rabo aqui, ó. Não sei, eu não consegui ver. João Prates, lá de Olímpia, radialista, meu grande amigo. Bom dia, Sandro. Acompanhando o primeiro Impacto Interior. Mandar um abraço para todos lá de Olímpia. Olha o Joãozinho aí. Ei, Joãozinho, jornalista também, radialista. Um abraço para todos lá, da menina. Célio Conde. Parabéns, Sandro Pires. Felicidade, seu programa. Tinha que ter mais tempo. Ó, ó, ó. Vou pedir para o Barreto aí. Ô, Barreto. Nosso diretor. Ó, Célio Conde. Tinha que ter mais tempo o programa. Aí é com a chefia aí. O povo tá pedindo. Ó, continue mandando aí a sua mensagem através do nosso WhatsApp. 11h28. Rápido intervalo comercial, prometo. É rapidinho. É uma piscada e a gente já tá de volta. Homem invade padaria. Finge ser cliente e pratica o assalto em Rio Preto. Olha só a ação do sujeito. Pediu ao pão de queijo e foi direto no caixa, ó. Ele fez a limpa aí no caixa. Levou todo o dinheiro. Cinco funcionários, pelo menos nas imagens. Devia ter mais gente pra dentro aí. Mas cinco funcionários foram rendidos. Daqui a pouquinho a gente vai trazer todas as informações. E olha o cara de pau no açaída. Ainda pediu o pão de queijo que ele tinha pedido, ó. Ó, exigiu o pão de queijo. E saiu tranquilamente. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. 11 horas 31 minutos. A gente tá abraçando parte do interior de São Paulo. Vem pra cá. Vem mais perto. Dá aquele abraço gostoso aqui. Quem é o meu cristão? É isso, hein? É, pode chegar você aí do lado. Pode entrar, pode entrar. Vai. Isso. Aquele abraço carinhoso, hein? Toda a nossa região. 202 municípios ligados com a gente porque a notícia está no ar, tá bom? É um jeito diferente de levar a notícia com responsabilidade, seriedade e imparcialidade. Um suposto cliente entrou em uma padaria de Rio Preto. Pediu um pão de queijo. Ó, dá um. Não, não. Dá, dá dois. Não, mais. Eu tô com muita fome. Dá três pães de queijo. E aí o que que ele fez? Foi pro caixa, tava armado com uma faca e acabou fazendo um assalto. A Joyce Cremonese está com a gente, vai trazer todos os detalhes a respeito deste caso. Joyce, é com você. Vamos então aos fatos, né, Sandro? Primeiro a gente vê, né, nas imagens, então, como você disse, o momento em que ele entra no estabelecimento, bem vestido, faz ali o seu pedido no balcão, a gente vê as atendentes ali, e aí então na hora de pagar, quando ele chega perto do caixa, inclusive a funcionária tá ali contando dinheiro. Parece até que tá naquele momento de fechar o caixa, né, fazer aquela retirada que a gente faz geralmente ali no comércio. E aí então ele se apresenta, mostra a faca e rouba. Então leva aí todo o dinheiro que estava no caixa. As funcionárias ficam, claro, assustadas. E aí então, antes de sair, como se não bastasse, ele chega pra funcionária e dá aqui meu pão de queijo, porque eu vou levar, inclusive, o pão de queijo pra casa. Esse homem então fugiu, a polícia recebeu essas imagens, né, no circuito de segurança. E uma questão também que chama a atenção, Sandro, é que tudo isso não foi à noite, não. Foi uma hora da tarde, em plena luz do dia, viu? E a polícia então, com as imagens, conseguiu identificar este cidadão de 40 anos. Lá no Parque da Cidadania. Chegaram na casa, ele então já estava ligado, porque já estava circulando nas redes sociais ali essa notícia, e ele foi avisado. Então ele descartou a faca, ele descartou a roupa que ele utilizou no crime, claro, comeu pão de queijo e gastou, Sandro, todo o dinheiro que ele tinha roubado desse estabelecimento comercial. Mesmo isso. Os policiais então levaram ele pra delegacia, apresentaram ele na delegacia. E sabe o que que é pior? Ele prestou o depoimento e foi liberado. Tá aí na rua, brigou de a gente tá aqui e trombar com ele, Sandro. Por que ele foi liberado, né? Tava vendo, né, que o flagrante, existem três tipos de flagrantes, né? Aquele que a pessoa é pega no momento em que ela tá cometendo o crime, quando ela é pega logo depois, ela cometeu o crime e fugiu, mas já é pega. E também, quando ela já fugiu, já tem um tempinho, mas no momento em que ela é encontrada, ela tem algum material relacionado ao crime. Então no caso dele, ele foi muito esperto. Descartou a faca, descartou, né, gastou todo o dinheiro, não tinha roupa, então não tinha nenhum material, como se diz no direito, pra que ele pudesse ser então pego em flagrante. Então nesse caso, foi liberado. Foi liberado, meu Deus do céu, isso daí, sinceramente, sinceramente, Joyce, dá vontade de eu pegar minha malinha aqui, que eu tenho uma necessaire, que eu trago as coisas, dá vontade de pegar isso daí e ir pra casa, não é verdade? Não dá mais vontade de trabalhar, de pagar imposto, de lutar com a vida, por quê? Isso daí tá uma bagunça, gente, tá uma bagunça. Você vê como é que é, o sujeito vai lá, armado com uma faca, ameaçando, ameaçou os funcionários ali, porque ele tá armado. Vai lá, na maior cara de pau, pega todo o dinheiro, uma hora da tarde, ainda sai levando pão de queijo, ou seja, ele tá zombando, tá zombando da sociedade e o sujeito é conhecedor do direito, pelo que a gente viu. Você sabe que tem bandido aí que conhece mais o direito do que advogado, né? Quem sabe? Opa, se eu não tiver nenhum material aqui, eu vou ser ouvido e vou voltar pra casa, eles estão numa boa. Pelo amor de Deus, gente! Então, se as leis proporcionam esse entendimento da pessoa ficar livre aí, rodando, como a Joyce disse, rodando, podendo esbarrar com qualquer um de nós, que sejam as leis mudadas, alteradas, modificadas. Ah, mas é que os presídios estão lotados, aí vai colocar a pessoa lá e vai lotar, vai inflar. Ah, então vamos fazer mais presídio, faz presídio lá no meio da Amazônia, né? No meio do Pantanal, cheio de jacaré pulado, bota esse povão lá. Pelo amor de Deus! É, quando o sujeito é identificado, tantos casos que a gente mostra não tem identificação. O sujeito tava armado com uma baita de uma faca, né? Foi um assalto, a mão armada. E ainda, o sujeito fica, ah, tudo bem, respeito o entendimento do delegado, das autoridades policiais, né? Mas e aí? Como é que faz? E a sociedade? Que cara que fica, os atendentes ali, que sofreram esse trauma? É um absurdo, né, Joyce? Poxa vida, que triste isso. E o pior, Sandro, que quando ele foi ouvido, ele confessou pros policiais, não, fui eu mesmo, eu fui lá, peguei tudo, usei uma faca, só que ele falou, eu fiquei sabendo, né, que vocês já estavam atrás de mim, eu descartei tudo. Simples assim. Esse bobear saiu antes da delegacia do que o policial militar que foi lá conduzir ele e e os outros policiais que estavam registrando a ocorrência. Eu vou reforçar aqui, gente. Eu não tô revoltado com a atitude do delegado, dos policiais que registraram a ocorrência. Eu tô revoltado, né, desapontado com as leis, com a justiça. Porque senão, ó, fica difícil, né? O que que teria pra ser preso, o quê? Matado alguém com essa faca? Pelo amor de Deus. A gente já não aguenta mais, né? É por isso que esse é o momento. Essa é a hora. É por isso que eu tenho a ripa aqui. Porque, ó, basta isso. A sociedade não aguenta mais. A sociedade já tá cansada, realmente. A polícia vai lá, faz o trabalho dela, prende, leva, né? E aí acontece isso, desanima, né? Mas a gente continua lutando, né? Por mudanças. Muito obrigado, Joyce Cremonese. Ao vivo, porque aqui a notícia é ao vivo. Ainda hoje, Polícia Civil de Birigui prendeu um homem suspeito de cometer pelo menos três assaltos a farmácias na cidade nos últimos dias. Será que vai ficar preso esse daí? É a pergunta também que eu faço, né? Eu já tô desacreditando de tudo, né? Porque, pelo amor de Deus, parece que quem tem mais direito é quem tá agindo fora da lei do que a gente, né? Ah, é igual detentos aí. Ah, tem cinco saídinhas por ano. Eu só tenho uma férias por ano, poxa. E contribuo, trabalho, luto. Daqui a pouquinho a gente volta com esse caso. A gente volta com esse caso, viu? Você não pode perder porque é um caso revoltante. A gente fica até revoltado e eu tava quase saindo do estúdio aqui. O cargo que me chamou de volta aqui, a nossa editora-chefe. Volta. Volta, Sandra. Não é? Tava saindo. Tava indo embora. Por quê? Não é verdade? Não dá vontade de pegar a mala e, ó, ir embora? Dá vontade, poxa. É, é revoltante. Pelo amor de Deus. Olha, foi publicada ontem... Deixa eu até falar nessa daqui, que é uma boa notícia. Dentro de tudo que a gente tá vendo, essa é uma boa notícia. Foi publicada ontem no Diário Oficial da União a lei orçamentária para o ano de 2024, confirmando a destinação de R$ 104 milhões para o início das obras do Aeroporto Internacional do Norte Paulista, localizado em Olímpia. O projeto fundamental para o progresso da cidade e região recebeu aprovação legislativa em dezembro do ano anterior e agora contou com a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sem objeções ao financiamento proposto. A sanção do presidente da República foi comemorada pelo prefeito de Olímpia, Fernando Cunha, nas redes sociais, inclusive agradeceu o apoio de lideranças políticas e destacou que a confirmação dos recursos é um marco de desenvolvimento para a cidade de Olímpia e todo o norte do estado de São Paulo. Portanto, avançando o que era um sonho, um projeto, agora vai, enfim, aí se tornar realidade e cada vez mais avançando para o desenvolvimento. Vamos lá, mensagens do pessoal de casa. Tem música, meu DJ? Coloca uma música aí para a gente colocar. É, não é? Não é musiquinha gostosa? Uma música. Enquanto eu falo aqui as mensagens do pessoal de casa. Ó, Sérgio de Aracatuba, bom dia Sandro Pires, dia de folga, almoçando com minha mamãe. Manda um abraço para minha mãe, Carminha. E para mim, Sérgio dos Anjos, família feliz. Olha o sorrisão gostoso. Que maravilha. Próxima mensagem. Antônio de Birigui. Antônio Bichão de Birigui. Não perca um programa seu. Audiência total, SBT, lugar de gente feliz. Abraço. Antônio Bichão. Próxima. Andréia Varoli. Vicentópolis. Bom dia, eu e a minha sobrinha assistimos o jornal todos os dias. Nas minhas férias. Manda um abraço para nós aqui em Vicentinópolis. Um abraço para vocês. Obrigado pela companhia. Lá o Joca também, ó. Que está na TV. Silvio Mazzaro, de Presidente Prudente. Bora almoçar, Sandro. Servido a uma alimentação leve e saudável. Tamo junto. Abraço. Ô, Silvio, está no fitness? Hã? É, está no fitness. Eu estou em engordites. Vamos lá. Bom apetite aí para você. Cidinho Meridiano. Aô, Sandro Pires. Estou aqui na Chácara Santa Maria, em Meridiano. Descansando. Descansando, não. Descascando. Eu estou pensando em descansar já. Descascando mandioca e assistindo o seu programa. Melhor descascar mandioca do que abacaxi. Não é verdade? Descascar abacaxi aí, tá fora. Aí é difícil, né? Ó, 11h42 depois do intervalo. Um caso absurdo em Itabapuã. A Larissa traz o destaque da informação e a gente já vai para o intervalo. Larissa. Sandro, o homem foi preso em flagrante acusado de estuprar uma criança de apenas 5 anos. Depois do intervalo, eu volto com os detalhes desse caso. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, 11h46, obrigado pela sua audiência. Vem junto com a gente nesta quarta-feira. Antes de mais notícias, tenho um recadinho para você. Tudo bem, professora Maria? A Uniterp tem destaque aqui no programa. Se a sua grande meta para 2024 é começar a trilhar uma carreira profissional de sucesso, a melhor escolha é contar com a Uniterp Cursos Técnicos. Lá você terá o melhor ensino, além de qualidade que emprega e diversas outras vantagens que a professora Maria vai confirmar para a gente, né, professora? Isso mesmo, Sandro. E eu vim aqui falar para você hoje especialmente sobre o curso técnico em farmácia. Às vezes você sonha em trabalhar no setor de farmácia, né? Mas, ah, eu não quero ficar 4 anos fazendo uma graduação. Então, a Uniterp tem a solução para você através desse curso técnico em farmácia, onde em apenas 18 meses você estará apto a trabalhar em farmácias comerciais, farmácias hospitalares, farmácias de manipulação e também na indústria de cosméticos, tá? O técnico em farmácia hoje, ele é aquele profissional que ele trabalha desde a parte do desenvolvimento da cosmetologia, dos farmácias e também na parte da inspeção de qualidade de medicamentos e cosméticos. É uma profissão que tem crescido bastante no mercado. Hoje a Uniterp, ela tem convênio, parceria com diversas farmácias que eles entram em contato conosco solicitando profissionais dessa área que aqui em Rio Preto está bem carente, o nosso mercado aqui de técnicos em farmácia. Então, se você quer ter uma profissão em apenas 18 meses, essa é a sua chance. Entre em contato conosco, diga que assistiu o Sandro e você vai ter 50% de desconto na sua taxa de matrícula. Mas é só hoje, viu Sandro? Certo. Só hoje, entre em contato com o nosso telefone 991075080 e garanta a sua vaga porque as nossas turmas vão ter início agora dia 5 de fevereiro. Não basta fazer um curso, tem que saber onde fazer o curso e a Uniterp é reconhecida pelo mercado. Então, repete pra gente como, até quando a pessoa pode fazer a inscrição, professora? Quanto antes entrar em contato, melhor. É melhor. Nós não temos, inclusive, pro técnico em farmácia, não temos mais vaga no horário da manhã e da tarde porque já se esgotaram. Eu só tenho vaga agora no horário da noite. São poucas vagas porque nós estamos em campanha de matrícula. Então, se você quer garantir sua vaga, liga hoje mesmo. O nosso plantão de vendas está funcionando, o nosso setor comercial está lá, em Polvorosa, fazendo a matrícula dos alunos que querem garantir o seu futuro agora em 2024. Ah, você quer fazer uma visita, conhecer a estrutura, os professores? Rua General Glicério, 3330. Curso técnico é na Uniterp, a grife da educação, Rio Prezense. Valeu, obrigado, professora. A gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto interior. Vamos falar de um caso agora que revolta a gente. Hoje está carregado, hein? Hoje está carregado. Meu Deus do céu, revolta. Qualquer tipo de crime, qualquer tipo de algo que faça mal às pessoas, a gente fica revoltado. Porque mais que a gente esteja há algum tempo trabalhando aqui com esses casos policiais, a gente é ser humano, a gente se revolta. Principalmente quando é criança. Quando é criança, idoso, eu fico qualquer outra pessoa, lógico. A gente se revolta. Mas quando tem criança, meu amigo, o homem foi preso em Tabapuã, suspeito de ter estuprado uma criança de apenas 5 anos de idade. 5! Larissa Cruz, traz essa informação com bastante revolta. Exatamente, Sandro. Infelizmente, a vítima é uma criança de apenas 5 anos de idade. Ela relatou, teria relatado, que o suspeito, um homem de 57 anos, que é parente da mãe dela e mora no fundo da casa da família, teria passado a mão nas partes íntimas da menina. E ainda ofereceu doces e lanches para que ela não contasse nada a ninguém. Mas a menina contou, contou para a mãe. A polícia foi chamada, esse homem foi preso em flagrante. E olha só, Sandro, ele já cumpriu pena de 15 anos por estupro de vulnerável. E responde ao mesmo crime, né? Responde ao mesmo crime lá em Tabapuã. Responde a um processo também de estupro de vulnerável em Tabapuã. E agora deve responder por mais esse caso. A menina passou por corpo de delito, está em casa, está com a família. O homem prestou o depoimento e foi encaminhado para a cadeia de Catanduva. Ele também deve responder, nesse caso, por violência doméstica, já que tem um grau de parentesco com a menina. Então, fica um alerta também para os pais, né? Evitar aí, deixar as crianças sozinhas com pessoas, né? Mesmo que da família, mas que tenham alguma desconfiança, para que caso como esse não ocorra, né, Sandro? Com certeza. É algo absurdo. Aliás, você viu aí, pelo menos, duas ocorrências, né? Envolvendo o mesmo crime sexual. Eu acho que antes da justiça liberar esse tipo de pessoa, mesmo ela tendo pagado pelo crime, cumprido a pena, eu acho que tem que ter uma avaliação psicológica, psiquiátrica, muito grande para deixar essa pessoa voltar aí no meio da sociedade e poder concretizar outros atos. Nesse caso, ele passou a mão nas partes íntimas, mas, de acordo com a legislação aí, que avançou, já é considerado um estupro de vulnerável. E o que tem que fazer, até complementando o que você disse, Larissa, pais, mães, darem liberdade para as crianças contarem. Não adianta você impor, impor algo, a imagem de mãe, de pai, bravos, não. Tem que deixar, porque o risco pode estar dentro de casa, pode estar na escola, pode estar na rua, pode estar num clube, pode estar em qualquer lugar. Então, é lógico, a autoridade de pai, mãe, é importante, mas também saiba confessar e dar a liberdade, mesmo que para uma criança de cinco anos, contar foi o que aconteceu e o sujeito acabou preso. Tomara que a justiça esqueça esse sujeito aí na cadeia, porque é menos um nas ruas aí, colocando em risco pobres crianças em defesa. O crime sexual é algo abominável. Muito obrigado, Larissa, pelas informações, viu? Qualquer momento ela retorna aqui dentro do primeiro impacto interior. Olha, a Polícia Civil de Birigui prendeu um homem suspeito de cometer pelo menos três assaltos a farmácias na cidade nos últimos dias. Cadê o Joca? Está aqui. Vamos abrir a nossa janela da notícia. Está aqui o Joca, que vai trazer todos os detalhes a respeito deste caso. Três assaltos. Em quanto tempo? Qual período? O sujeito vai ficar preso? Não vai? Porque eu já estou desconfiando de tudo. Quais são os detalhes da notícia, Joca? É, Sandro, são três assaltos somente esse ano, viu? Esse homem de 46 anos estava atuando ali, assustando os moradores de Birigui. E antes de contar os detalhes de como aconteceram esses assaltos, vale a pena uma informação para que as pessoas que estão nos acompanhando em casa façam uma reflexão ao final, se o nosso sistema prisional e o regime de condenações está adequado. Porque esse homem estava preso até dezembro de 2023, ele estava cumprindo uma outra pena por um outro crime em regime fechado e teve a progressão de pena, ou seja, ele passou para um regime semiaberto. E aí, a partir de janeiro, ele já começou a sofrer desse benefício e aí, ao invés dele seguir o caminho de tentar se inserir na sociedade, de caminhar de uma outra forma, longe da criminalidade, a gente vai ver o que é que ele fez ao longo de janeiro. Isso começou dia 13 de janeiro, quando ele fez o primeiro assalto dele em uma farmácia de Birigui. Em todos os assaltos, a gente pode ver nas imagens, ele estava sempre usando utensílios para esconder o rosto, boné, máscara, enfim. Mas também todos eles portando arma de fogo. Ou seja, você vê que é muito fácil acessar uma arma de fogo, porque ele saiu da cadeia há poucos dias e logo já estava na rua atuando de forma criminosa e também já municiado de uma arma de fogo. Então, no primeiro assalto que ele cometeu no dia 13 de janeiro em Birigui, ele já fez todos os funcionários reféns, colocou todas as pessoas que estavam ali na farmácia, na sala da gerência, fez essas pessoas de refém. Eu, graças a Deus, nunca fui assaltado, mas conheço pessoas que passaram por essa situação traumática. Por mais que ninguém ficou machucado, eu tenho certeza que o psicológico e emocional dessas pessoas não fica nada bem. Levou pouco mais de mil reais e fugiu. Mas, a partir dali, a polícia, que fez um brilhante trabalho, iniciou as investigações com as imagens das câmeras e também ouvindo as testemunhas, conseguiu já identificar quem poderia ser o suposto homem que estaria cometendo esses crimes. Uma semana depois, o que aconteceu? Ele não foi pego, o criminoso vai ficando corajoso. E, ao invés de um, ele vai em dois. Nesse caso, ao invés de assaltar uma farmácia, ele assaltou duas farmácias também na cidade de Birigui em poucas horas. Ele saiu de uma, fez um assalto, levou já mais de dois mil reais, levou uma sacola com vários perfumes, vários objetos dessa farmácia e fugiu mais uma vez. Mas a polícia já estava investigando, já tinha identificado esse homem, conseguiu identificar quem seria e onde ele poderia estar. Foi até a casa da ex-mulher dele, já ontem, porque o delegado responsável pelo caso já tinha emitido uma prisão preventiva quando ele concluiu o inquérito ali, as investigações do primeiro furto e localizou esse homem na casa da ex-mulher dele. Primeiro foi até a casa dos pais, ele não estava lá, ele já tinha fugido. Aprendeu parte dos objetos roubados e parte do valor roubado e depois encontraram ele na casa da ex-mulher. Ele foi ouvido e foi encaminhado para a prisão preventiva na cadeia pública de Penápolis. Mas aí você vê duas coisas muito importantes nesse caso, né? Primeiro a discussão sobre a progressão de pena, sobre acompanhamento, a quem que se deve essa progressão? Será que está funcionando? E também outra coisa, que o bandido vai ficando corajoso. Em uma semana ele partiu de uma para duas, de uma semana ele foi derrubar para mil, para quase três mil reais. Então o trabalho da polícia civil foi brilhante, parabenizar todos que foram envolvidos nessa investigação, que conseguiu pôr de volta para o lugar que é o lugar dele, que é atrás das grades, em menos de 30 dias depois que esse homem conseguiu essa progressão de pena, né, Sandro? É, agora é com a justiça, agora é com o juiz aí de manter esse sujeito atrás das grades. A verdade é, Joca, que o sistema penitenciário não recupera a pessoa. É só punitivo realmente, mas não recupera. Pelo contrário, lá é a escola do crime. A pessoa entra porque fez um assalto, alguma coisa, entra lá e sai capacitado para outras finalidades criminosas. É uma faculdade, é uma universidade do crime. Tinha que tentar recuperar, além de punir, porque o principal é isso, cometer um crime, vai para lá, tem que ser punido. Mas também tinha que recuperar essa pessoa, buscar meios aí para mostrar para a pessoa, ó, não entra de novo não. Não, aqui é isso, né, é pesado, botar a pessoa para trabalhar. Eu acho que quem vai para os presídios, o sistema penitenciário aqui no Brasil, tinha que ser para as pessoas trabalharem, para devolver para a sociedade aquilo que elas tomaram. Não é verdade? Não deveria ser assim, mas a gente sabe que a gente está no Brasil, não sei porquê, né, que aqui é tão emperrado como isso, a gente vê presídios lotados. Pelo contrário, a pessoa entra lá para um crime, aprende outros 10 e sai mais revoltado ainda com a sociedade. Então, isso daí tem que realmente, tem que mudar, além dessa questão da progressão de pena. Muito obrigado, Joaca Maluli, pelas informações ao vivo aqui no SBT e interior. Tá gostando? Tá gostando do programa? É feito para você com uma equipe competente. Eu queria, ó, aplausos aí, DJ, para a nossa equipe. Vai, bate palma, bota todo mundo para bater palma aí. Cadê? Tem imagem da Twitter? Vocês estão aí, cara? Tá tudo bem aí? Cadê? Tem imagem? Olha lá, Twitter, levanta o braço aí. Aí, passar perfume hoje? Então, pode levantar o braço. Um abraço para vocês, nossa equipe aqui em São José do Rio Preto, fazendo o primeiro impacto interior, mas a gente tem a equipe lá em Araçatuba também. Pena que não tem camerazinha lá. Tem que instalar uma câmera lá no nosso Twitter para mostrar a galera, o pessoal lá de Presidente Prudente, a nossa equipe que abraça a parte do interior de São Paulo para levar a notícia para você. Ó, mensagens do pessoal de casa. Vamos lá. Daiane Lima, de Monções. Bom dia, meu amigo! Sandro Pires, eu e minha mãe e minha gatinha. Gostamos de assistir vocês. Programa com notícias da nossa região de uma forma leve. Um forte abraço. Ó, a gatinha. Até a gata gosta de assistir a gente. Ô, DJ, manda um alô para a gata aqui. Você que sabe falar. Hã? Vai. Aí, ó. Pronto, esse aí foi. Oi, boa tarde para a gata. Vai, próxima mensagem. Alessandre, valeu pela programação que você está fazendo. Manda um abraço para a minha filha, Esther Rodrigues. Valeu! Obrigado, Esther, pela companhia. Quem mais? Miguel de Anhumas, lá na região oeste. Eu e minha calopsita, Pituco. Estamos assistindo. Gostamos muito do seu programa. Um abraço. Ó, essa calopsita tem esse topete de respeito, hein? Respeita o Pituco. Nosso DJ fala várias línguas. Ele fala até o calopsites. Né? Cumprimentando aí a calopsita. Valeu, Miguel. Próxima. Rose Pozenato, de Itanabi. Tem que aumentar mais o horário do seu programa. O povo está pedindo, Carla. Conversa lá, vai lá na chefia. Pegue aí mais umas duas, três horas, que a gente aguenta o tranco. Aproveita para pedir aumento, Carla. Meio-dia. No próximo bloco, um ônibus do transporte coletivo foi incendiado em Presidente Prudente. Suspeitos falam sobre retaliação por morte de homem durante intervenção policial. Eu voto já. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior, meio-dia, três minutos. Obrigado pela sua permanência aqui no SBT Interior. Um ônibus do transporte coletivo de Presidente Prudente, principal cidade da região oeste do estado, foi incendiado ontem à noite no terminal urbano da zona leste da cidade. O ato criminoso chamou a atenção das pessoas e uma mulher acabou sendo presa. Jéssica Taboas, volta aqui no programa para explicar para a gente o que aconteceu. O ônibus estava vazio, danos materiais, só essa mulher presa, outras identificadas. Quais são os destaques dessa notícia, Jéssica? Olha, Sandro, essa ação criminosa seria em retaliação à morte de um homem após intervenção policial que teria acontecido, então, na tarde de ontem em Presidente Prudente. O que a gente sabe é que a polícia foi chamada para atender essa ocorrência do incêndio no transporte coletivo e ali, em conversa com o motorista do transporte coletivo, ele disse o seguinte, que na noite de ontem ele parou o ônibus no terminal urbano, que fica na zona leste da cidade, para usar o banheiro. Não haviam passageiros no ônibus, ele estava sozinho. Então, ele desceu, foi usar o banheiro e, na volta, ele encontrou, o Sandro, três pessoas ali numa movimentação suspeita, esses homens vieram para cima dele, inclusive com um pedaço de pau, o ameaçaram, dizendo para ele ficar quieto, porque esses criminosos iriam atear fogo no ônibus, justamente por conta da morte de um colega ali do bairro. E aí, o que aconteceu? Esse homem ficou sem reação nenhuma, como esses criminosos entraram no transporte coletivo, jogaram gasolina, atearam fogo no veículo e esse motorista nem sequer conseguiu, Sandro, entrar no transporte coletivo para pegar os pertences dele que estavam ali, né? Celular, documentos pessoais e, após esse episódio, então, esses três criminosos fugiram ali do local do crime. Olha, é um ato realmente totalmente reprovável e é um ato que tem que ser coibido, essas pessoas têm que ser identificadas, presas, punidas, porque esse ato de vandalismo, destruindo o patrimônio aí da empresa, né? E é um veículo que serve à sociedade. A gente já falou tantas vezes sobre o transporte coletivo em Presidente Prudente, que passou por altos e baixos, sai presa, né? Entra em presa, prefeitura, né? Intervém. E aí, o pessoal vai lá e ateia fogo. A gente vê esse tipo de caso, né? Em grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro e outras ali, mas isso daí tem que ser combatido, não é possível. É um ato realmente que tem que ser punido. Agora, essa pessoa aí que foi presa, por quê? Ela foi presa, qual é a participação dela nesse crime, ô Jéssica? Olha, segundo o que consta aí nas informações da polícia, uma mulher de 38 anos acabou sendo presa, porque ela seria responsável, Sandro, por comprar a gasolina e entregar para esses criminosos. Então, enquanto uma equipe da polícia estava ali atendendo a ocorrência do incêndio no transporte coletivo, outras equipes estavam fazendo um patrulhamento pelo bairro e ficaram sabendo, então, de que mais cedo essa mulher teria ido no posto de combustível que fica ali na proximidade da Zona Leste e comprado R$ 25,00 em gasolina. E aí, com base nas informações, a polícia conseguiu chegar até essa mulher de 38 anos e chegar também a um adolescente que seria um dos suspeitos de participar dessa ação. O que aconteceu? Esses dois foram levados para a delegacia e lá na delegacia, a mulher de 38 anos confessou que sim, ela teria sido a responsável por comprar essa gasolina e ela teria entregado o combustível para um dos criminosos, que seria, inclusive, apontado como sendo o irmão do homem morto, nesse caso da intervenção policial, na tarde de ontem. Sobre esse caso, só para o pessoal entender, a polícia confirmou para a gente que na tarde de ontem, a polícia realmente recebeu a denúncia de dois foragidos da justiça. Então, indo até o local, um deles reagiu, Sandro, e a polícia acabou reagindo, então, esse homem morreu. Então, houve realmente o registro dessa morte na tarde de ontem. Então, o irmão, para vingar ali toda a situação, realmente teria incendiado o ônibus na noite de ontem. Com o depoimento da mulher confessando tudo, ela acabou sendo presa em flagrante. Já o adolescente, que também foi levado para a delegacia, ele disse que não tinha envolvimento com nada disso. Inclusive, o motorista do ônibus não conseguiu reconhecer esse adolescente, por isso, ele foi ouvido e liberado. Mas ainda seguem foragidos duas pessoas, um homem e outro adolescente. A polícia está investigando esse caso e a gente entrou em contato com a Prefeitura de Presidente Prudente e a Secretaria de Mobilidade Urbana disse o que para a gente? Que assim que ela foi comunicada dessa ocorrência, ela já enviou equipes para colaborar com as investigações. Inclusive, cedeu imagens das câmeras de segurança ali do terminal para ajudar a polícia nessa investigação. Conforme a concessionária, Sandro, o veículo incendiado não poderá ser recuperado, que traz, então, prejuízo para a população. Mas a Secretaria de Mobilidade Urbana disse o quê? Que já está reestruturando os itinerários para realmente deslocar um ônibus para essa linha não ser afetada. Triste, né? Lamentável, né? E tem que ter até uma investigação séria a respeito disso para punição exemplar para que não aconteça mais. É algo absurdo. Eu nunca tinha visto uma notícia dessa como essa em retaliação a uma morte, um confronto aí entre uma pessoa e a polícia ter um fato como esse. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Qualquer nova informação, você pode passar para a gente. Tá bom, Jéssica? Ao vivo aqui no Primeiro Impacto Interior. Cadê o anel? Coloca o anel aqui, Luizinho. Olha só, tá vendo esse anel? Bonito, né? Bonito! É! Esse anel aqui, ouro puro, com uma pedra de rubi. Vem aqui para mim no estúdio, Luizinho. Deixa o anel aqui. Eu aposto que toda mulher gostaria de ter um igual a esse, né? Olha lá em casa, a pessoa já apontando. Olha lá, maridão. Compre um para mim. Para ter um anel como esse, você tem que esperar ganhar de presente ou comprar, né? Um desses, por exemplo, está à venda em lojas chiques. Pode custar aí, pelo que eu pesquisei por cima, é lógico que tem uma variação, 5 mil aí, pelo que eu vi no anúncio que eu pesquisei. Depende de onde você vai, né? Mas o que aconteceu? Em Rio Preto, atenção você que está aí junto com a gente. Em Rio Preto, olha só, a joia bonita atiçou a ganância de uma faxineira. A Polícia Civil registrou uma ocorrência de furto de um anel com rubi em um apartamento de um condomínio residencial na Estância Matinha, aqui em Rio Preto. A dona da casa sentiu falta do objeto e indagou a funcionária, que afirmou ter furtado de uma gaveta há dois meses, porque estava precisando de dinheiro e que vendeu o anel para um Ourives no centro aqui de Rio Preto. Como a faxineira limpava outros apartamentos do condomínio, a vítima postou o furto no grupo de WhatsApp. Então, outras pessoas relataram que também podem ter sido vítimas, já que sentiram falta de objetos. a polícia está investigando esse caso. Olha só, não quis comprar, quis pegar. Aí, errado, hein? Meu Deus do céu, difícil confiar, hein? Confiar em quem, hein? Nem na sombra. Olha, você que está aí ligadinho com a gente, eu queria te convidar para entrar no portal do SBTinterior.com. Lá tem todas as notícias, tudo o que está acontecendo, não só aqui na região, no Brasil e no mundo. A equipe competente que faz aqui o portal coloca lá as principais notícias de uma forma bem clara, objetiva, com fotos, vídeos. Então, sempre acesse, sempre acesse lá para se manter bem informado. De repente, é uma notícia que passou aqui, está lá. É uma notícia que eles antecipam também muitas. Então, é uma parceria, a nossa equipe é competente. Por exemplo, tem essa notícia, polícia civil prende assaltante de farmácias em Birigui. Notícia que a gente acabou de dar aqui no primeiro Impacto Interior, está lá com todos os detalhes, é você entrar e conferir. Tá bom? Então, esteja sempre atento aí a tudo que a equipe do portal do SBTinterior.com coloca lá. Tá bom? Valeu! Vamos aos... agora aos nossos parceiros. É verdade, eu tenho um recadinho especial para você. atenção pessoal, olha que notícia boa eu tenho para vocês. Tá chegando a hora, hein? É o show de cidadania em Catanduva. Será neste sábado, dia 27 de janeiro, a partir das 3 horas da tarde, no Parque do Aeroporto. Terá serviços de saúde, como orientação nutricional e teste de glicemia. Se você quiser dar um tapa no visual, também terá corte de cabelo. A criançada também vai se divertir com os brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce. Destaque para a presença do Caminhão da Caixa, com distribuição de cartilha educativa, brindes e muito mais. E para animar a galera com muita música, vai ter Naira Galvão, Paulo Maia e DJ Paulinho. Um grande evento do SBT Interior, com patrocínio da Caixa e Governo Federal. Unimed, Catanduva, Matilati e Ikegami Supermercados. Apoio Prefeitura de Catanduva, Sebrae e Nativa FM. Não vai perder. Coloque na sua agenda. Será dia 27 agora, sábado, 27 de janeiro. Pertinho. É diversão para toda a família. Vamos lá, vamos dando sequência. A gente vai para um rápido intervalo. Vou tomar uma aguinha aqui. Nós vamos falar na volta que a Polícia Federal cumpriu hoje o mandado de prisão preventiva de um homem investigado na sexta fase da Operação Caciel contra a pedofilia. Ali, o momento em que o homem é apresentado na sede da polícia. Daqui a pouquinho todos os detalhes para vocês. Meio dia, 14 minutos. De volta com o primeiro Impacto Interior, meio dia, 17 minutos. Muito obrigado de coração a todos vocês de casa, toda a família que nos recebe aí. Está trabalhando? Muito obrigado também aos gerentes, aos donos das lojas ali, dos restaurantes, das lanchonetes que mantém a TV ligada aqui no SBT Interior. Você que está em casa, está almoçando, vai almoçar um pouquinho mais tarde. Já almoçou, está fazendo o quilo. Criançada também, ainda em férias, para muitas aí, os últimos dias de férias. Estamos juntos. Muito obrigado. Esse daqui é o primeiro Impacto Interior. Estreou começo de dezembro, dia 11, estamos avançando aí. Olha o sucesso que está fazendo o programa. O retorno tem sido muito especial, realmente, através das mensagens, ou nas redes sociais, ou através do WhatsApp. Daqui a pouquinho tem mais mensagens do WhatsApp. Continue mandando aí a sua foto, a sua mensagem, tá bom? Vamos trazer notícia? Polícia Federal cumpriu hoje o mandado de prisão preventiva de um homem investigado na sexta fase da Operação Caciel. A Larissa Cruz vai voltar com a gente ao vivo para trazer informações a respeito desta prisão. Larissa, é com você. Sandro, esse acusado é um técnico de enfermagem de 27 anos que já havia sido preso em agosto de 2023, do ano passado, em posse de imagens e vídeos de abuso sexual infanto-juvenil. Ele pagou fiança na ocasião e foi liberado, mas com o avançar aí das investigações da Polícia Federal e com análise de dados de computadores e também os dispositivos desse homem, a polícia identificou que além de armazenar e compartilhar essas imagens e esses vídeos, ele é quem produzia. As vítimas, foram identificadas quatro vítimas, todas meninos, menores de 14 anos e olha que chocante. Entre as vítimas está um enteado do suspeito e também um meio-irmão. Ele foi preso em flagrante, como a gente disse e permanece à disposição da justiça. Essas imagens, segundo a polícia que passou para a gente, seria realmente chocante. É uma coisa que causa até um nojo, segundo os policiais, viu, Sandro? Com certeza. Um nojo, um crime desse é terrível, revolta a população e infelizmente pode estar acontecendo nesse momento. Por isso, a atenção das famílias para as crianças, adolescentes, é importante ter a denúncia, é importante, antes de tudo, ter o acompanhamento dessas crianças dentro de casa, escola também, sempre ouvir, ver a mudança de comportamento e a punição, e a polícia. A polícia mantém aí uma rede de identificação de pessoas que estão ou compartilhando, ou armazenando, ou até mesmo produzindo, o que é mais revoltante, porque são vários níveis aí de punições. A gente mostra ao longo do tempo aí vários casos e eles têm surgido mais, por quê? Por conta da internet, a divulgação, tem gente que ganha dinheiro até com isso, infelizmente, na divulgação através da Dark Web, que é o submundo da internet, que é mais difícil a investigação por parte da polícia, mas a polícia está criando recursos, tem pessoas capacitadas para monitorar, para investigar e, principalmente, a gente tem que destacar aqui a união das polícias, não só daqui da região, do Brasil, mas também de outros lugares do mundo. A gente sabe que muitas operações aí surgem através de denúncias, de monitoramento que vem lá do outro lado do mundo e aí a união até a prisão e detenção dessas pessoas. É importante, é importante realmente tirando de circulação e aí é com a justiça, porque para apreender a pessoa, realmente os policiais seguem aí a risca, os procedimentos legais, corretos de monitoramento, apreensão de provas, por isso essa operação já está aí nesta sexta fase, por isso a investigação continua através da prisão de uma pessoa, monitoramento, eles vasculham os computadores, celulares, então vai se descobrindo e a cada momento a gente se decepciona mais com o ser humano, tem muitas coisas erradas infelizmente aí, né? É triste. Larissa, muito obrigado pelas suas informações, a qualquer momento você pode entrar aqui se tiver qualquer novidade, tá bom? Você pode trazer para a gente. Olha, um trabalhador caiu do telhado da UPA do bairro Ana Jacinta, lá em Presidente Prudente. É isso mesmo, caiu do telhado, ele acabou sendo socorrido por funcionários da unidade. O acidente foi ontem à tarde, segundo o consórcio intermunicipal do Oeste Paulista, o CIOPE, responsável pela administração do local. O homem é funcionário de uma empresa terceirizada, ele fazia manutenção nos aparelhos de ar-condicionado, quando as telhas não suportaram o peso e cederam. Você está vendo imagens aí do atendimento sendo realizado lá na UPA de Presidente Prudente, né? Esse daí, essa é a imagem de onde houve o acidente, né? O peso do rapaz aí, né? Acabou forçando o teto e ele acabou caindo, né? Caiu no interior da sala de medicação. Imagina o susto do pessoal que estava lá recebendo a medicação, os profissionais, hein? Ele teve ferimentos leves, por sorte, hein? E ficou internado em observação na própria UPA. Ainda bem que estava lá na UPA, né? Para ser já recuperado aí, mas que bom, sem ferimentos mais sérios. A empresa terceirizada afirmou que vai arcar com os custos do conserto e o atendimento não foi prejudicado. Agora tem que ver o porquê dessa queda aí, você que estava com os equipamentos de segurança, né? Tem que ter muito cuidado, gente. Olha, eu sempre... Ah, vai fazer um reparo, mesmo que seja em casa, porque tem muita gente que... Ah, não, eu vou fazer um reparo, não vou chamar ninguém, eu vou fazer... Ah, tem que subir no telhado. Eu já vi casos de pessoas que acabaram caindo, ficaram paraplégicas, tetraplégicas. Teve um caso, né? Poxa, do Augusto Liberato, o Gugu, que nos deixou há alguns anos aí, que também caiu do telhado. Essa parte aí, pelo que eu estou vendo, me corrigem se eu tiver errado. É uma parte de gesso, é isso? É o gesso que vai ali, ó. Então tem que ver o que aconteceu realmente. Pelo que eu estou imaginando, não é a telha, o que não suportou o peso dele foi o teto ali, o forro de gesso, não é isso? O que você acha, Renata? Você está vendo aí a imagem? Pode opinar para mim, porque aqui é livre, a equipe pode opinar para mim também. Se eu tiver errado, eu conserto o meu comentário. Mas há o que tudo indica, ali, ó. Esses, esses caninhos de ferro ali, que é tipo de um alumínio, ele vai colocado ali e isso daí que segura o forro de gesso, não é? E aí, o que aconteceu? Ele deve ter ido lá para ver o ar-condicionado e ali não aguenta mesmo. tanto que no acidente lá nos Estados Unidos com o Gugu foi isso, né? Pisou no teto de gesso e acabou caindo e falecendo. Por sorte desse rapaz aí não ter batido em nada lá. Então, tem que tomar muito cuidado, realmente. Vamos lá, vamos dar sequência aqui com o primeiro impacto. Tem mensagens do povo de casa, que maravilha. Vamos ver, vamos ver. Antônio Sadoka, de Rio Preto, capivaras de Rio Preto, só na boa. Ah, as capivaras, família capivara. Cinco capivarinhas, estão vendo lá o ambiente, contando história, provavelmente, papai capivara, né? Contando aí para os filhinhos, para a esposa capivara, aqui tem os patinhos. Olha, é um passeio sensacional de se fazer. Sempre que eu posso, vou lá na represa, passeio, tem a área delimitada, lógico. Olha a musiquinha para elas, coloca na tela cheia, cabe essa música, Cabe essa música. Olha lá, essa música transmite uma paz, né? É de um havaiano, né? Já falecido. Tema de filme, maravilha, que boa, olha só, bicharada. A natureza é sensacional, como Deus foi generoso com a gente, né? Hildo Pereira, de Quintana, São Paulo. Aô, cowboy! Hildo Pereira e minha esposa Tamires, abraço para você e para todos que estão assistindo ao SBT, manda um abraço para Quintana. Onde fica Quintana, hein? Onde fica, Carla? Pesquisa aí no Google, pesquisa aí. Vamos para a próxima mensagem, depois eu falo onde fica Quintana, que eu não conheço. Não sei, de repente está aqui pertinho da gente. Jane Lima, de Valparaíso. Valparaíso, já fui lá várias vezes. Bom dia, top esse programa, manda um abraço para nós, meu marido, Edivelton Silva e Jane Lima. Ó, Quintana, fica perto de Tupã, Marília, um abraço para todos de Quintana e também Valparaíso. Aliás, aproveitar Herculândia, Pompeia, toda a região lá, pessoal de Ourinhos, tem gente, todo o Brasil aí acompanhando a gente. Próxima mensagem, quem mais mandou? Foto, vídeo, Marcão de Arassatuba. Boa tarde, meu amigo Sandro Pires, forte abraço, tamo junto, valeu, meu irmão. Um abraço. Pereira, de Santo Anastácio. Ô, Santo Anastácio, bom dia, Bom dia, Sandro. Assistimos todos os dias o seu programa, eu e minha esposa, Vânia, Santo Anastácio, terra de Isabela e Benito. é apresentadora do SBT lá no Rio de Janeiro, né? Maravilha. Um abraço para toda a família dela, estive várias vezes lá em Santo Anastácio. Edna Lima, de Arassatuba. Bom dia, Sandro. Hoje, minha enteada, Daniele, está fazendo aniversário, mando um abraço para ela. Obrigado, felicidades. Dani, música de parabéns para Dani. Ô, DJ, parabéns para ela, completando mais um ano de vida. Parabéns, 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 maravilha. Maravilha, próxima, próxima imagem. A Mauri, de Rio Preto, Sandro, já que não podemos ter arma em casa, vou providenciar uma ripa igual a sua, porque a impunidade só aumenta. Lembrando que essa ripa não é para promover a violência, é um basta nas coisas, é para chamar a atenção mesmo, tá bom? É só para isso, não uso ela, deixo aqui, é só para isso, é sentido figurado a coisa. Vamos lá, próxima. Edileuza, de Catanduva. Olá, boa tarde, estou me recuperando de uma cirurgia de coluna, e aproveitando para assistir vocês. Edileuza, boa recuperação, o papai do céu te abençoe aí em Catanduva, aliás, lá em Catanduva, audiência total, hein? Vamos lá, próxima mensagem, mandar um abraço para todo mundo que está se recuperando de algum procedimento, né, cirúrgico. Luiz Paulo, oi, estamos assistindo o seu programa, gostamos muito. Essa é a Alice, olha que pose bonita da Alice, ai, que gracinha, que gracinha, como diria, Hebe Camargo, né? Ai, maravilha, a criançada também assiste aqui o programa. Betinha, de Oswaldo Cruz, amo vocês, uma ótima tarde. Betinha, cadê o sorriso, Betinha? Esse olhar me, me, me deixou preocupado, você está com raiva da gente, Betinha? ou foi uma foto que você tirou para outro fim? Valeu, Betinha, desculpa a brincadeira, obrigado, viu? Maria Moraes, do bairro Jaguaré, Sandro Pires, esses são meus amigos verdadeiros, vigia e o segurança, até eles gostam de ver o primeiro impacto. Olha só, sabe o que eles estão vendo aqui? É um prato de comida, não é a TV não, não é? Não é, Carla? Aqui, a mesa, olha a cadeira aqui, estão lá, a gente tem um mascote aqui, falando nisso, qualquer dia ele entra aqui, o neguinho, é, o neguinho também é desse jeito, fica de olho, quase dá um pulo no prato da nossa comida, quando a gente está no refeitório. Queria agradecer a sua companhia, muito obrigado, de coração, para você que esteve junto com a gente, desde as 11 horas da manhã, é assim, a nossa rotina é esta, às 11 até o meio-dia e 30, meio-dia e 30 e pouquinho, a gente está aqui para levar a notícia de bandeja para você, eu sou o garçom da notícia, você já sabe, o primeiro impacto é o prato principal no seu horário de almoço, a gente agora vai seguir com a nossa programação, mas eu quero te fazer um convite, esteja com a gente, amanhã, às 11 horas, se você quiser ficar muito bem informado, desde agora, a nossa equipe já está atrás da notícia, tudo o que acontece na nossa região, você vai ficar sabendo amanhã, porque a notícia chega primeiro aqui no SBT, e eu antecipo para você, tá bom? Música 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 Legenda Adriana Zanotto